Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho dessas guitarras, guitarras brasileiras, fabricadas pela Giannini, modelo Supersonic. Tenho três, todas elas fabricadas nos anos 60. Essa aqui é a mais antiga delas, não a mais antiga comigo, mas a mais antiga do ano de fabricação. Atrás do braço, quando a gente tira o braço, tem um número de série. Essa aqui está na faixa do 400, 408 na verdade, essa guitarra. Quem entende do assunto falou que essa guitarra é 64 e as outras, provavelmente 65, 67, 66, não dá para saber exatamente. A partir de 68 o logotipo da Giannini, essa plaquinha aqui de metal, já não era mais uma plaquinha, era uma adesiva, escrito Giannini. Aí nos anos 70, esse captador hexagonal também não era mais, era um outro captador, mais estilo Stratocastro mesmo. E nos anos 80, aí a guitarra mudou radicalmente. Era braço de marfim, corpo de marupá, né? Essa aqui, todas elas têm corpo de cedro, escala de peroba, não, o braço de peroba e a escala de jacarandá. Dessa das três, essa aqui é a única que tem suas peças originais, pontos, tarracho, captador, enfim, né? Então, das três, ela tem um timbre mais agudo, mais cristalino, um pouco com menos força, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais fraca a saída do captador, e vou parar de falar e vamos tocar um pouquinho, assim vocês vão poder ouvir o som de todas elas, né? Ela tem três chavinhas, né? Essas três chavinhas, cada uma liga cada captador, que é uma solução muito mais inteligente do que a própria Fender. Nos anos 60, tinha uma chavinha com três posições, uma para o captador, para você misturar os captadores, era um verdadeiro inferno, você tinha que deixar a chave no meio de duas posições, ela caía. Esse sistema, com certeza, te dá muito mais opção de timbre, né? Som do braço. som do captador do meio, captador agudo, né? som do braço. E aí, a gente pode juntar, né? pode até colocar os três juntos, dando o som, que as Fender não tem de jeito nenhum, né? Apesar dessa captação de tudo original, a guitarra tem um som bem legal, né? Na verdade, eu gosto do som dessas guitarras, né? As pessoas acham que eu sou meio maluco, de comprar essas guitarras verdes da marca Giannini, e ninguém dá nada por elas, mas eu gosto delas. Vou pegar aqui a cor de madeira. Essa guitarra eu uso desde 1985. Não lembro se é 85 ou 84, enfim. Eu comecei a dar aulas de guitarra nessa época, na Escola Traviata, e essa era a guitarra da escola. Ela tava com os captadores originais, Tarracho original, mas a pintura já naquela época não era original. Era uma tinta azul por cima da tinta original, não era uma tinta muito bem feita, né? E eu fiquei dando aula com ela, de vez em quando eu pegava ela pra tocar. Quando foi no ano de 1990, 1991, eu saí da escola, né? Na verdade, a escola parou com o curso de guitarra. Comprei a guitarra baratinha. E eu troquei primeiramente o escudo, coloquei dois humbuck, né? Então a guitarra era azul, com o escudo preto e dois humbuck. E durante muitos anos eu usei essa guitarra, gravei alguns discos com o Café Giannini. Eu usava, eu tinha uma Oastrato com três captadores, né? Vou botar esse aqui agora. E era legal, porque aí eu tinha duas guitarra, uma com um som bem diferente da outra, uma com um single e outra com um humbuck. Há poucos anos atrás, eu resolvi colocar de novo três captadores single. Na verdade foi um aluno meu, o Paulo Salles, agradeço a ele. Ele me doou esses três captadores que ele retirou de uma Fender modelo Califórnia, ele colocou captadores Custom Shop e me perguntou, é útil pra você esses captadores? Eu falei, ah, eu tava pensando em colocar 3,5 na Genin de novo, até porque eu tenho uma Lisboa da Gibson com um humbuck e já não tinha mais Asstrato, Asstrato tinha vendido. Aí agora eu tenho de novo uma Stratocastro. Não é uma Fender, mas o som é muito próximo, né? Com esses captadores. Essa guitarra dá pra gente ver a madeira do corpo, né? Que é uma madeira bem grossa e é uma madeira sem emenda, né? Nem a Fender fabrica corpo assim sem emenda. Isso ajuda na sonoridade do instrumento, deixa o instrumento com um pouquinho mais de sustenho, acredito. Posso até estar falando besteira, né? Mas eu já vi guitarra com 10 pedaços de madeira remendado, colado. Eu acho que assim é mais legal, né? Vou tocar um pouquinho. Vocês vão perceber que a guitarra é um pouquinho menos agudo e um pouquinho mais encorpado do que a vermelhinha. Aqui, esses dois, né? Aqui, esses dois, né? Com a chavinha aqui na posição do meio, né? Em vez de funcionar esse captador sozinho, funciona esses dois juntos. É uma chavinha um pouco diferente, que eu até prefiro assim, é mais útil pra mim esse som, né? Com um pouco a telecasta, não muito, mas... Aqui, esses dois, uma posição muito usada na Fender, né? E o captador da ponte, né? Com um pouquinho mais de ganho, né? Por fim, pegar azulzinho. Tá aqui, azulzinho. Azulzinho, ela tem dois captadores estilo Jazzmaster, que eu achei que combinam muito com a guitarra, já que esse formato, desse corpo, é derivado da Fender Jazzmaster. E essa ponte é estilo Stratocaster, né? Originalmente, com três captadores também de Stratocaster. Na verdade, o pessoal da Giannini, se não me engano, o Carlos Sossego, que era o responsável nos anos 60 por toda a linha Giannini, ele pegou ideias da Fender, né? Misturando um pouco esse lance do corpo Jazzmaster e a parte dos três captadores e a ponte estilo Stratocaster, né? Talvez até pra não pagar direito da Fender, pra não ter que pagar direito essas coisas, né? Aqui, basicamente, eu tenho um botão de volume desse captador, botão de volume desse e uma tonalidade. que pra mim já é bem suficiente pra conseguir os timbres que eu preciso, né? Capitador do braço. Capitador do braço. Os dois captadores. Na verdade, eu tô tocando com os dois captadores, mas não tô sentindo o som do braço. Já tava fechado aqui, um dos botões dos captadores. Agora sim, esse som, né? Fom bem cheio, mas, ao mesmo tempo, bem aberto no agudo, né? Vou fechar um pouquinho o volume desse captador, diminuir. Eu vou ter um som parecido com o Telecastra. Deixa eu botar aqui o captador. e aqui... mas eu vou colocar... o minuto pra tocar... o minuto pra tocar... o minuto pra tocar... Se tiver um som, passa mais de verbo, mais de verbo. mas enfim... o minuto pra tocar... o minuto pra tocar... o minuto pra tocar... Vou cortar um pouquinho o agudo aqui, né? Esse captador não é um captador Fender, é um fabricante australiano, chama Kinman E esse captador é Noises, ou seja, ele tem praticamente, não tem ruído Eu posso colocar uma distorção nela, né? Que vai continuar bem... Vai ter aquele famoso ruído dos captadores da Fender A Fender Jazzmaster era um modelo que tentou seduzir os músicos de Jazz, mas na verdade não funcionou muito bem O pessoal do Jazz ainda preferia as guitarras da Gibbs, principalmente as guitarras acústicas Mas eu posso tentar chegar num som mais jazzista Basta selecionar o captador do braço e cortar um pouquinho Aqui o botão de atualidade eu deixo mais ou menos no 4 Fica um som mais fechadinho, né? Bem-vindo Carpaules E aí, esse é o som das minhas Janines, abraço, espero que seja útil para alguém. E aí